Estamos começando mais um programa Reaça e Comuna, o programa de política onde os debatedores não concordam. Eu sou Sinara Menezes, esse é Mário Rosa, eu sou a Comuna, ele é o Reaça. E aí a gente vai começar falando sobre, parece que todo mundo agora ficou sensato, não é Mário? Porque o presidente quer comemorar o golpe de 64 e até os militares estão se comportando como fardas sensatas, que é como as pessoas falam na internet das fadas sensatas, a gente está fazendo um trocadilho com as fardas. Pois é, mas eu acho o seguinte, nós, eu sou comuna, eu acho que tem que tratar, o exército tem todo o direito de tratar democraticamente da questão do regime de 64. Eu acho uma tentativa de antidemocrática impedir o exército de tratar da... Ou seja, tem que comemorar as torturas que eles fizeram, as prisões arbitrárias, a repressão, a censura, é isso, Mário? Não, eu acho que você está prejulgando, você está querendo dizer que um fato que ainda não aconteceu, que a gente ainda não sabe como o exército vai tratar esse assunto, inclusive pode tratar fazendo uma autocrítica e uma homenagem à democracia. O presidente Lula, em 2003, vestiu um boné do MST. O MST é uma organização que defende uma causa nobre, que é a reforma agrária, mas é uma instituição que comete uma série de crimes de invasão de terra e o presidente da república vestiu um boné. Então, as forças armadas têm o direito de dar... Eu estou acreditando que você está comparando o MST com tortura de Estado, terrorismo de Estado. Não, a gente não sabe como será a manifestação do exército. O exército pode pontuar a existência do regime militar, inclusive homenagear a democracia. Está havendo uma falsa polêmica, porque ainda não aconteceu essa manifestação. Agora, nós não podemos substituir a ditadura dos militares pela ditadura dos civis e impedir que as forças armadas, que são um pedaço da sociedade democrática, se manifeste. Todos têm o direito de se manifestar. Essa é a diferença da democracia para a ditadura. Em outros países, os militares lamentam, os militares que se alinham com a democracia, lamentam que tenham acontecido esses regimes de exceção. Mas aqui, pelo visto, tem um pouco das fardas sensatas que estão contra. Inclusive, é uma mentira histórica dizer, falar em golpe ou revolução, como eles dizem, de 31 de março, porque foi no dia 1º de abril. Eles mudaram isso porque o 1º de abril é dia da mentira. O problema é que nós estamos vivendo um período de tal radicalização é que, primeiro, nós não sabemos o que o exército brasileiro vai falar. O fato do fato histórico do regime de 64 ter existido... Não há o que comemorar, Mário. Mas não estou falando de comemorar, comemorar é um verbo que você está falando. Foi o presidente que falou. O presidente disse que não houve ditadura militar. O presidente falou alguma coisa. Nós não sabemos o que o exército brasileiro vai falar. Depois que o exército brasileiro falar, e dependendo do que ele falar, e dependendo do que ele disser, aí nós podemos ter uma ideia. Mas, antes disso, nós estamos especulando. Vocês estão vendo que nem isso fez ele continuar sensato. Vamos para o próximo bloco. Bom, nós estamos começando o segundo bloco. O segundo bloco é namoro ou amizade? E nós vamos falar, Sinara, sobre essa relação entre o governo e o Congresso. Sim. O que você acha que vai dar? Vai dar namoro ou amizade? Eu me preocupo muito quando o presidente da República diz que não vai negociar com o Congresso porque não quer acabar na cadeia com o Temer e o Lula. Ou seja, ele acha que negociar com o Congresso é sinônimo de negociata. O que comprova a falta de talento desse povo para negociar com o Congresso. Não é à toa que ele escolheu Joyce Hasselman para ser líder do governo. Você acha que a Joyce tem algum talento para negociação? Como não tem? O presidente Lula colocou a ex-ministra Dilma Rousseff para ser presidente da República. Eu acho que o presidente Bolsonaro está sendo até generoso. Porque pior ainda seria indicar ela para ser presidente da República. Ele está indicando só para ser líder do governo. Eu acho que é até um bem para o país. Mário, ela está quebrando o pau com Kim Kataguiri, que é do mesmo lado dela. E a Dilma, assim como o Collor, foi empichada por não saber negociar com o Congresso. O que o Bolsonaro vai fazer? Fechar o Congresso? Não, eu vou ter algum tipo de discordância do presidente Bolsonaro no dia que ele indicar a Joyce Hasselman para ser presidente da República. Mas para líder do governo, acho que ela está plenamente preparada. Se ela for uma grande líder do governo, talvez até apoie ela para presidente da República. Por que não? Sim, mas o que ele vai fazer? Ele vai fechar o Congresso? Porque ele confunde negociação com negociata. O que ele vai fazer? Como é que ele vai conseguir aprovar essa reforma da Previdência? Eu acho que o presidente Bolsonaro tem uma visão, digamos assim, um pouco datada. Ele acha que o presidente da República é o general-presidente. O general-presidente foi derrubado pela Constituição de 88, que era o general que podia tudo, que tinha decreto-lei, que tinha o decurso de prazo, que tinha o ato institucional. A Constituição de 88 criou o semipresidente. Então, nós temos dois presidentes, na verdade. Metade do presidente fica no presidente da República e metade do presidente fica no Congresso. São dois semipresidentes. E ele quer exercer a presidência total na figura do presidente da República. Quando ele entender que não existe o poder presidencial absoluto, e sim o semipresidencialismo, que tinha sido metade no Congresso e metade na presidência da República, talvez ele possa fazer isso. Por enquanto, eu acho que ele está... Ele vai só governar por decretos, como ele está fazendo até agora. Não, ele não está conseguindo governar. Ele está alienado. Ele está alienado. E eu espero que ele saia desse estado de alienação. Entendeu? Eu sou otimista. E ele, quando sair desse estado de alienação, ele vai conseguir. Ou ele sai desse estado de alienação, ou é empichado igual o Collor e a Dilma. Eu espero que ele saia disso, porque metade do... Ou ele derruba a Constituição de 88, ou ele beija a cruz da Constituição de 88. Essa que é a questão. Então, agora nós vamos, depois desse namoro ou amizade, que lembra o Silvio Santos, que, aliás, me parece o grande guru desse governo, porque é um governo cheio de quadros de entretenimento, nós vamos para o terceiro bloco. Estamos no terceiro bloco do Reace Comundo e já está todo mundo curioso para saber que zorra de camisa é essa que ele está usando. Você é a favor de corrupto solto, é? Não. Eu sou a favor do cumprimento da Constituição de 88. E eu acho que é o seguinte, se a justiça é para todos, a injustiça não pode ser para nenhum. Então, a Constituição de 88 diz expressamente assim, só pode prender depois do último recurso. Ora, então, isso significa Cabral Livre, o meu movimento, eu tenho 10 camisas, quem quiser pode ver aí na tela, eu tenho 10 camisas que eu mandei fazer do movimento Cunha Livre. Eu quero ver quem vai ter coragem de usar isso. Cunha Livre, Lula Livre, Geddel Livre e todos livres. Nós podemos até ter uma diferença, alguém pode dizer o seguinte, bom, mas a história do Lula, você está querendo com isso ridicularizar o Lula? Comparar o Lula com esses caras? O Lula pode até vir a ser, digamos assim, absolvido pela história, porque ninguém lembra o nome do juiz que condenou o Mandela. Todo mundo lembra que o Mandela foi injustiçado. Então, a história vai julgar cada um desses personagens de um jeito. Agora, o fato é que hoje, a Constituição vigente, ela não permite a prisão dessas pessoas. Então, quem defende Lula Livre tem que defender todos os demais. Não, é totalmente diferente, porque a nossa argumentação dos defensores de Lula é que o Lula não cometeu corrupção e que não existem provas contra ele. Outra diferença entre a gente é que nós, de esquerda, não defendemos a prisão em casos de crime de colarinho branco, sabe? Porque já tem muita gente presa no Brasil. O que a gente queria ver era corrupto pobre prestando serviço à comunidade. Você não ia querer ver o Cunha varrendo rua, não? Limpando bunda de idoso em asilo. Nossa, eu acho muito melhor do que prender. Você não acha, Mário? Não, eu acho que, em primeiro lugar, ele não deveria estar preso, assim como o Lula não deveria estar preso, porque o Lula, tecnicamente falando, foi condenado. Se as provas são ou não são corretas, assim como não era justa a condenação do Mandela, é uma outra discussão. Mas ele não deveria estar preso, porque a Constituição, assim, não o permite. Certo. E nem o Geddel, com aquela pequena soma que foi encontrada no triplex, relativamente pequena, 51 milhões de reais. Mas, ainda assim, não deveria estar. Ou, então, se rasga a Constituição. Então, o que nós não podemos é ter duas Constituições. Uma Constituição que está escrita uma coisa e outra que é cumprida de outra forma. Ou a gente aceita a Constituição do jeito que ela é e cumpre, e é para isso que existe o Guardião Constitucional, que é o Supremo. Ou, então, nós não podemos ter uma seletividade de mártires. Mártires como o Lula e não mártires como o Cunha. Aí o Cabral não é mártir. Não, nós não podemos ter, assim, Luiz XVI foi decepado pela guilhotina, mas, não, tudo bem, ele era rei e merecia. A Maria Antunieta merecia ser decepada. Não. Ou você é contra a guilhotina, ou você é a favor do terror. A minha questão é a seguinte. Disseram que o Lula e o Temer estavam na mesma situação, porque a prisão do Temer confirmava que a Lava Jato valia para todos. Só que o Temer foi solto três dias depois. Então, a diferença, a seletividade é muito maior entre a esquerda e a direita. Esse é o nosso ponto. Bom, a questão é que, hoje em dia, foi quase um passeio, hoje foi um turismo, um turismo carcerário que está sendo criado no Brasil. Você chega para a sua mulher e fala, meu amor, eu vou até a cadeia esse final de semana, vou passar lá alguns dias. A questão é a seguinte, ou um presidente não pode ser preso, um ex-presidente, mas ele não pode ser preso numa sexta, solto numa segunda. Uma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Vamos agora para o próximo bloco do programa Reaça e Comuna. Bom, agora nós vamos fazer um quiz aqui, Sinara. É o quiz Reaça ou Comuna? Vamos, cada um, ter uma opinião sobre alguns temas. Por exemplo, o que você acha dos aviões do Putin na Venezuela? Reaça ou Comuna? Comuna? Adorei. Não quer invadir a Venezuela? A Venezuela tem condições de contrapor a invasão. Você acha Comuna? Comuna? É Reaça, porque é uma coisa imperialista. Eles ficam falando do negócio do imperialismo americano. Nada mais imperialista do que você pegar e jogar uma opção de exército estrangeiro. Imperialismo contra imperialismo, meu querido. Ah, mas isso é reacionário. Vamos lá para o próximo tema. Olavo de Carvalho. Você acha Reaça ou Comuna? Reaça ao extremo é um cara que só fala, é um famoso fiscal de fiofó, né? Fica preocupado com a sexualidade alheia, que é uma coisa mais Reaça do que isso? Não, o Olavo de Carvalho é super Comuna, sabe por quê? Ele faz a mesma coisa que o Trotsky fez, ele faz a mesma coisa que o Marx fez, ele questiona. Nada mais comunista do que questionar. É o maior comunista em atividade no Brasil hoje. Vamos para o próximo tema, que é a festa do golpe, a menção do golpe pelos militares. Nada mais Reaça do que comemorar a repressão, a censura e a tortura de seres humanos. Super Comuna. Nada mais democrático do que todos os setores da sociedade terem o livre direito à manifestação do pensamento. Quem quer proibir os militares de falar é Reaça. E vamos aqui ao último tema desse assunto, que é as aposentadorias dos militares. É Reaça ou é Comuna? Coisa reacionária, gente. Por que os militares têm que ter aposentadoria diferente dos civis? O que eles fazem para serem privilegiados com isso? Ficam pintando rodapé de calçada? É isso que faz eles se tornarem privilegiados, Mário? É super reacionária essa atitude. Os comunas aqui, como eu, defendem a aposentadoria especial para os militares, para os soldados, para os bombeiros, porque uma coisa é você carimbar o papel, outra coisa é você correr o risco de entrar no incêndio, tomar um tiro e ir para a guerra. Que guerra? A única coisa que eles fazem é pintar coqueiro de branco. Não, mas quem vive lá isolado na mata tem que ter uma coisa especial. Nem tudo é igual. Então, os militares merecem, sim, a diferença. Nós temos que ter a diversidade, que é uma palavra da esquerda. Privilégio é uma coisa reaça. Os privilégios do judiciário, dos militares, têm que acabar. Diversidade é a palavra que nós, comunas, usamos. Então, vamos para o próximo bloco. O último bloco do programa Comuna e Reaça, ou Reaça e Comuna, sempre a gente comenta sobre a mídia. Hoje a gente vai comentar sobre o abandono de Bolsonaro pela imprensa. O editorial da Veja dessa semana parecia da Carta Capital, falando sobre defesa dos valores democráticos. A imprensa abandonou o Bolsonaro aos três meses de governo, Mário? Tchau, querido. Olha, primeiro, a imprensa nunca, jamais, na história deste país, quis o Bolsonaro. Esta é a verdade. Ela foi forçada a engolir o sapo barbudo da direita, chamado Bolsonaro, porque ele se impôs. Você acha que a mídia foi forçada? A mídia jogou o tempo inteiro as pessoas no colo do Bolsonaro? A mídia promoveu o Bolsonaro em suas páginas? Ela queria o candidato do sistema, que era o Geraldo Alckmin, que eram os outros. Ela não queria o candidato que era a ruptura. O ovo da serpente, ao transformar o PT e Lula em inimigos do país, jogaram o país no colo de uma pessoa dessas. Sim, mas não para ter o Bolsonaro. O Bolsonaro significou uma ruptura, inclusive com a imprensa. A imprensa nunca tolerou o Bolsonaro. O Bolsonaro foi, digamos assim, um bebê de Rosemary, que nasceu desse processo. Mas que imprensa? Porque as TVs, por exemplo, a Bandeirantes e o SBT, a recortam com o Bolsonaro. Depois, depois. Mas durante, tradicionalmente, eles não queriam o Bolsonaro. Eles alimentaram ele contra o PT. E aí o cara foi eleito e agora estão chorando. Quando teve o Haddad, era Haddad e Bolsonaro, eles tiveram que engolir o sapo barbudo. Sem barba, no caso. Sem barba, o sapo, digamos... Emberbe. O sapo com cap, que era o Bolsonaro, mas ele nunca foi candidato da mídia. E aí ele trouxe aquele kinder ovo, aquela surpresinha, que era a reforma da Previdência. Mas eu acho indignante que a mídia se comporte com o Bolsonaro como se não tivesse nada a ver com isso. Ela facilitou o caminho para o Bolsonaro. Em alguns casos, apoiou abertamente o Bolsonaro, sim. Como foi o caso do Silvio Santos, que chegou a colocar na televisão propaganda da época do regime militar. Brasil ama e o odeixo concordado com o presidente. Agora, depois do presidente Bolsonaro. Mas se você lembrar bem, a primeira entrevista que o Jornal Nacional fez com o candidato Bolsonaro, naquele período, foi uma entrevista muito agressiva. A segunda foi muito melhor. Assim como foi com a Conradade. A Globo, de fato, não apoiou o Bolsonaro. Mas a Globo, ao demonizar Lula e o PT, pavimentou o caminho para os militares voltarem ao poder nessa ditadura militar eleita. O termo que eu uso e você não gosta, né? Não, porque eu não tenho ditadura eleita. Bom, nós estamos terminando o nosso programa, meu amor, minha querida. Eu não vou dar tchau nunca, apesar do tchau querido. É um prazer ter feito esse programa com a Sinara. Prazer, Sinara. Se despeça dos nossos amigos. Obrigada. Obrigada e voltamos no próximo Reaça e Comuna, tá? Não esqueçam. Comuna e Reaça. Beijo.